Fala família vascaína, eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do Gigante da Colina. Como está torcedor? Espero que bem. E meus amigos, já era pra ele. O sonho acabou, ele não tem mais espaço no Vasco. Fica até o final do vídeo para você entender e te contar tudo e mais. Mas antes vamos aproveitar e rapidamente conferir as últimas notícias do Vasco. Jean Menezes, atacante chileno, chegou ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos antes de assinar um contrato de dois anos com o Vasco. Conhecido por suas habilidades de jogar pelas pontas, especialmente na esquerda, ele destacou sua característica de driblar e criar oportunidades de gol. Com experiência na seleção chilena e sete temporadas no futebol mexicano, onde marcou 37 gols e deu 37 assistências, Jean será o quinto reforço do Vasco nesta janela de transferências. Ele expressou felicidade por se juntar ao clube e elogiou a grandeza do Vasco. Agora vamos para a principal notícia do vídeo. Nesta semana, o Vasco perdeu mais um jogador para o mercado brasileiro. O meia Bruno Pracedes decidiu aceitar a proposta do Atlético PR e está de saída do gigante da colina. O atleta que pertencia ao Bragantino estava emprestado ao Vasco. Em sua conta oficial no Instagram, Pracedes anunciou sua despedida do Cruz Maltino. Confira o texto completo do jogador. Hoje me despeço do Vasco, um gigante que tive o privilégio de defender. Meu coração está cheio de gratidão por cada torcedor, companheiro de equipe e funcionário que fizeram parte dessa jornada. Vou sempre guardar na memória os momentos inesquecíveis no Caldeirão e no Maracanã. Mas o que realmente me marcou foram os momentos do dia a dia no clube, as amizades que fiz aqui e que levarei para sempre. Agradeço por ter feito parte dessa família e por ter sido acolhido com tanto carinho desde o primeiro dia. Que grupo espetacular! Sentirei muitas saudades. Agora sigo em frente, mas continuarei torcendo pelo sucesso de todos vocês. Um agradecimento especial à torcida do Vascão, que é simplesmente incrível. Obrigado por tudo! Escreveu o jogador. E você torcedor, o que acha disso? Diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. E não se esqueça de deixar aquele like. Se inscreva no canal. Até mais!